Os caras fortemente armados, opa, eu acho que é ele ali. Liga na bandeira do Marrocos, galera de Marrocos aí, ó. Esse é o helicóptero brabo, mano, o armado também. Está reclamando lá. Essa bala sobe, hein. Peguei, opa, peguei. E aí, mais um ali. Meu Deus. Destruição em massa. Eita bagaceira. Bora, 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 bora. Estamos prontos, vai. Nossa, levei ainda o dano, hein. Meu Deus. Ai, estou bem, estou bem, irmão, estou bem. E agora? Bora. Bora, Macmillan, bora. Estamos comprometidos. Olha os caras vindo lá. E um. E outro. E outro. Mais um na cabeça. Obrigado, Marcos Freitas. Você está doido. Obrigado, Marcos Freitas. Você está doido. Opa. Carro destruindo. A gente vai ter que ir na base dos carros, velho. Porque se destruir, a gente morre. Fica na nossa direita vindo. Volta. Não dá pra lá, não dá pra lá. Não dá pra lá. Não dá pra lá. De dois. Três. Eu sou vivo. Costas. Nossa, estou levando a esquerda. Vi mais um. Opa, aqui na minha frente. Tem que mirar. Estou levando costas. Os caras estão bravos, mano. Será que esse carro explode? Não. O cara abaixou na hora. Palma na cabeça. Mas vamos lá. Nossa, levei um. Corre, 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 corre. O cara está tão bravo. Pega outro. Outro. Nossa, pegou no carro. Estou tudo. Peguei mais um. Bora, 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 bora. Oito minutos pra vazar, hein? Isso, isso. Me dá o cover. Boa, vambora. Bora, Macmillan. Bora, Macmillan. Dejezada no chat. Cê tá doido. Quem tá chegando agora não esquece de deixar aquele likezão pra fortalecer aquela reação braba. Clica no curtir aí, hein? Clica no nome aí. Desculpa, Wallow. Você podia me pegar. Segura. Mantém. Vou ter que usar a curta distância agora, hein? Ok. Passarem. Deixei uma aqui. Uma. Deixei uma aqui. Será que eu consigo pegar ela de volta? Será que eu explodo com ela? Ai. Não. Mais. Vem pra caravina. Verão. Vem pra caravina. Peguei, peguei. Meu Deus. Meu Deus! Uau! Nossa senhora! Nossa, olha onde ele tá, galera. Ele foi atingido, velho. Ah, Bruno, eu sou o Araíta, Lua! O que mais? Peguei dois ao mesmo tempo! Cê tá doido! Que isso, que isso, que isso? Vou pegar uma bang pra mim. Temos que ter que sair. O cara aqui ainda, eu acho. Vamo, porra. Parece que estamos no clube. Vamos, vamos. Tudo limpo, vamos, mano. Bora Lilian, bora Jonatas, bora Bruno, bora Michael. Cê tá doido, Rony. Vamo, bora, meus gravos. Como é que cês tão? Tudo bem? Boa noite pra todos. Ó o vamo, hein. Que atreta é insana, Brabos. Os caras aqui, os caras aqui. Lindo na cabeça. Lindo na cabeça. Lindo na cabeça, ele veio na cabeça mesmo. Tudo de um cover, velho. Pera, atira, porra. Tem mais um aqui. Pegamos. Ah, meu Deus. Toma. Toma. Vem. Vem. Descada, desce. Descada, desce. Peguei outra corda, velho. Eita, eita, eita. Não vejo. É hora de mover. Dê-me a esquerda. Vem aqui, vem aqui. Você está doido. Vamos para esse departamento. Vamos tentar eliminar eles lá. O helicóptero está vindo. Meu Deus. Está trantado. Vamos tentar eliminar eles. 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 Não dá para entender o idioma deles. Tudo certo, meu brabo? E você? Como está? Nossa, tem cachorro aqui. Aqui um. O cachorro roubou. Morre maluco. Dessa casinha aqui da... Meu Deus. Será que tem mais? Está limpo? Está limpo? Parece que estamos em cima. Nós devemos ir. Vamos lá. Nossa, que treta, galera. Bora, Dani. Clica no vídeo, Dani. Clica no vídeo. E veja o... O nome dele. Vem, mano. Não esqueça de... Ativar as notificações, hein, galera. Exclamação notificada no chat. Por aqui. Vamos pelo banheiro. Por aqui, por aqui, por aqui. O cenário, velho. De Chernobyl. Os cachorros comendo um soldado. Eu vou pegar você. Vamos lá. Eu vou pegar pra mim. Eu vou pegar você. Não, não veio lá. Eita. Sem transportamento. Não, não veio aqui. Pô, na minha mão. Nossa, ele matou um Nossa, velho, morreu Tá limpo, tá limpo, tá limpo Vem, minha caminha Caramba, demos sorte com esses cachorros, hein Bora, vem, Nezinha Meu Deus Roda gigante Qual distração é esse? Beleza, ele quer que a gente ponha ele atrás da roda gigante Beleza Calma Não sei se uma vai ajudar a outra mais Vem aqui Deixar uma aqui Propósito Aqui, por aqui Sobe, sobe Aqui Agora é a hora da teletente não Não sei se, eu estou ativado o beacon Boa sorte Alpha 6, nós temos uma fixação em seu lugar Temos uma fixação em seu lugar Tentando 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 Boa, tá na Claymore Boa, tá na Claymore Alguém passou, eu não vi Alguém quer para a Claymore aqui Primeiro de vincar na minha direita Mas não cabe para a Claymore Meu Deus Helicóptero agora Brabos Pg Menos dois Menos quatro Programa mil dois Agora junto Galera E o outro Falta um, falta um cara Falta um, falta um cara Nossa Muito cara Ah meu Deus O cara aqui perto Peguei Gabriel Tamo junto irmão Obrigado Hugo Também Obrigado Edson Obrigado a galera que está compartilhando Thank you E dois E outro lá Ih, tem cara para cima Nossa, 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 nossa Nossa, nossa, nossa Deu ruim, deu ruim Tá muito para cima de mim Chegar em mim, velho Chegar em mim Chegar em mim Mano, cara do seu lado aí, velho Aí tu me quebra Ele tem cara para cima de mim A vez eu vou voltar a costa Também Vamos voltar a costa Também E dois lá Doze balas, ótimo Entra as árvores, meu bravo Nem se escapa Boa O copter chegou Meus bravos, o helicóptero chegou Meus bravos Trezentos e setenta likes Que não deixou a reação aí da regaça Olha aquele jeitão maroto Vamos, vamos, vamos Vem comigo Chegou a hora da gente vazar Vambora, vamos tentar ir Por trás, vamos por trás Fica atirando, vai, dá cover Boa Da cover, da cover Alôzão pra Cailândia No Maranhão Você tá doido, obrigado irmão Pelas estrelas Valeu Ramon Vem, 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 vem Da cover, no cover Meu Deus Que que foi isso GGzão brabo GGzão no chat Missão cumprida Missão cumprida Sem nenhum estardalhaço Se tá doido Uau Vou trazer mais algumas missões tops também Que eu nunca fiz de início pra vocês, tá Em breve É só missão brabo agora Bora aí Versão reis Nenhuma, nenhuma pergunta Bora Cê tá doido Agora é treta, hein Foi top, hein, Bruno Me amarrei, velho Me amarrei Pena que choveu muito, velho Mas dava pra ter curtido mais Bora, Bruno Souza Calor Dia 4, 9h40 Norte do Arzebajão Sargento Souco McTavish SES 22º movimento Esse atleta é brabo Esse atleta me dá trabalho, hein Tô ligado Só choveu mesmo quando a gente tava aí Uau Puxa lá, puxa lá Peguei Eita Desce bom, tá Fez snipe, fez snipe Eu tenho em cima de você, hein Cara, surtudo da piga Peguei mais uma Nossa, período de dois com tiro O cara gritando de dor ali, velho Mais um de lança-mísse, hein Fumaça Fumaça, fumaça Vantagem deles, hein Não tem muito movimento na rua Eles podem ir para o oeste Vamos ver, tudo com o Clay Vamos cheguei na minha nega, cheguei na minha nega eita bagaceira barulho de tiro assim, isso aqui é massa eita, os caras aqui perto nossa senhora, olha isso bora, 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 tem muito caras vindo um, cabum, cabum cabum chega mais, chega mais, chega mais, chega mais deixa vim, deixa vim deixa vim, deixa vim uuuuh nossa, peguei três caras ali simples ok, velho, troquei pela cá socorre, velho, que os caras estão vindo pra cima socorre, velho bora, Daniel Milton, bora, meus bravos tomo um, hein na covilha aí, velho não sei como é que tá aqui atrás não peguei bora, vamo, vamo, vamo não meu Deus, meu Deus, vamo, 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 vamo e 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 Vamos dar o suporte Ah, toma Tirar os caras do front e da direita Nossa, levei uma bomba Acho que eu tenho que vazar agora Tem que vazar, não sei por onde Meu Deus Nossa, esses caras estão Ferrando a minha mente Tem arma Boa Você tem 3 minutos Antes de sair Você tem que sair Vamos lá 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 ele tinha um próximo a mim e ele morreu acho que eu não te vi ai cara, desce 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 o ponto de tração ok ggzada meus bravos, só treta boa, abre 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 cara, valeu todo mundo pronto, me dá um cover ai isso, vai dando cover, vai ggz, vai erain bora price, bora berton, burton por geral, vem ggz, vem muita treta vei, ggzada bora, mandando um missile de tudo que é nome pra gente meu deus de primeira, mais uma vez primeira vez a gente apanhou ali cê ta noido ggzada bravos ggzada, qual vai ser a missile que eu não lembro agora bagulho doidaço 548 likes vamos deixando o like ai pra fortalecer, obrigado Fernando por compartilhar o que diz o ZKF esse cara velho o que ele fez com os caras bora ali não infelizmente não Julio só tem um legendado acho que amanhã acho que amanhã eu vou trazer um dublado pra você muito bem muito bem muito bem muito bem meu irmão ok vambora subida vambora 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 o doido vejo a Robot vambora vambora eu joga todo mundo o E aí o 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 eita bagaceira ai perdi até o fio da meada aqui o 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 eita bora exclamação clipe ultimato o 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 será o 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 desce ai e será que tem mais o 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 Eu sempre trago também. Pode ficar tranquilo. Um charta de massa, né, mano? Leonardo também me amarra em jogar ele, velho. Como espero não? Tô marcando um dezinho. Mas eu acho que esse mês a gente ainda traz ele. Tá bom? Timão, é isso. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Bom descanso pra vocês. Não esqueçam de beber água. Se alimentarem bem. E dormir tranquilos, tá? Obrigado mais uma vez pela presença de cada um. E fui, hein? Deus abençoe. E fui, bravos! Diego Souza descompartilhou a live.